O líder foi definido ontem e hoje um de vocês tem uma chance de escapar do paredão. Jogo de formar pares. São 27 cartas. Quem ficar só com o Coringa ganha imunidade na próxima votação. Tá bom, pode ir. É, tem uma dúvida. Já tá pra sair, já. Tá igualzinho a você. Eu tô com duas. Não! Vocês! Tá muito bom, tá? Um jogo terrível. Tá muito de frutar. Estela é leca. Você mostra tudo pra ela lá. Você não vai fazer, Estela. Vai, Vamfã, na hora, na fita. Não, ainda não, mas vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vem, Sérgio. Vem, Sérgio. Não, pode deixar ela olhar. Não pode deixar ela olhar. Ah, meu irmão, tô ligando nada. Deixa ela olhar. Vamos condenar, transformados. Não! Senão você vai ficar na dispensa. Não! Não! Aê, Celuja! Ai, que saco! Quer dizer que o Chano tá imune? Eu não sei. Ah, vou ter que repensar todo o meu voto. Eu e você, tá na reta dele agora. E outros também. Vai ser eu. Se for você, eu acho que eu não vou. Pra onde? Pra peneira. Eu acho que vai ali. Pra peneira vai eu e você, velho. Só se você for em mim. Não. Só se você for em mim. Eu não vou em você. Eu não vou em você também. Agora a gente tem que coincidir um voto. Você já sabe quem é. Porque de cinco, se a gente votar... Olha, a gente ainda dá só. Somos sete, né? O rei vai escolher a parada dele. Vão sobrar seis. Da Leca eu sei onde vai. Eu sei onde vai. É o mesmo, da galera. Então quer dizer aqui... Então já são três. Então é só aí, acabou. De seis. Não, de cinco. De seis. Estela vota. Aí tá na mão dela. Aí... Tá na mão dela pra empatar. Tem uma mão ali. Tem uma mão certa. Tem.